Patrícia, o quanto as redes sociais têm influenciado a percepção pública sobre os candidatos e campanhas políticas? Eu acho que de uma forma gigante essa influência das redes sociais. A gente não pode deixar de notar que é uma coisa muito saudável que as redes sociais trouxeram uma democratização na informação, de acesso à informação. O problema é justamente a credibilidade dessas informações. Você tem várias pesquisas, estudos que mostram que não necessariamente uma desinformação ou uma informação acessada por rede social muda um voto, mas ela pode cristalizar um voto e mobilizar usando ódios, usando emoções fortes. Então, na realidade, você tem esse choque. Uma das entrevistadas falou uma coisa maravilhosa, que é isso, olha, você usar de forma cética as redes sociais. Você viu uma informação? Vai checar, vai pesquisar, vê se tem confirmação de algum veículo jornalístico, alguém com mais credibilidade. Porque, não necessariamente porque algo que você vê na internet corrobora a sua visão, é verdadeiro, né? É muito tentador isso. Então, acho que é isso, um ceticismo saudável ajuda. Agora, Géser, o fato de que uma parcela do eleitorado, embora pequena, admita que possa mudar a intenção de voto com base no que vê nas redes sociais. Você vê isso como muito preocupante? Olha, é uma preocupação geral. É uma preocupação durante eleições, fora de eleições. A velocidade da desinformação aumentou, aumentou muito a, digamos, tecnicamente, são externalidades de rede, né? Você gera rapidamente vários efeitos. A melhor maneira de combater a desinformação é com informação. A informação passa pela mídia convencional, naturalmente, mas também passa até usando as redes sociais. Você tem redes que, você tem alertas para, olha, essa notícia é falsa, essa notícia não foi confirmada. Eu acho que sempre é bom não suprimir a informação, mas combatê-la, desmistificá-la, dar elementos para que o usuário possa fazer o seu juízo.